Fala minha galera, fala minha galera, vamos nós, vamos bater mais um papo sobre esse tal A3. A3, galera, eu tô dirigindo, mas eu vim almoçar, então vamos bater um papo aqui enquanto eu tô indo de volta para a loja. Galera, primeiro eu não vou pedir, tem que pedir, deixa esse like aí, se inscreve no canal, compartilha e vem comigo. Amigo, galera, esse A3 tá dando o que falar, tá dando o que falar. Eu fiz alguns vídeos já falando sobre e eu tive uma pessoa muito amiga e muito influenciadora e muito responsável dentro do sistema de pássaros. Depois eu vou conversar com ele, vou estar falando o nome dele, se ele permite, se ele quer fazer uma live, a gente tá trocando ideia e mostrando aí os prós e os contras. Segundo informações colhidas, não foi nada bom e eu já sabia disso, tá? Tanto que eu falo que eu vou esperar, eu vou esperar. Os grupos aí, eu não estou em muitos grupos, eu tô apenas em dois grupos, se eu não me engano, dois grupos. E nesses dois grupos eu só vejo pessoas reclamando que não estão conseguindo fazer a transferência. Não estão conseguindo, galera. Vai acontecer o que eu premeditei, né, o que eu falei lá atrás. Vai bugar. São 500 mil pessoas, sei lá se é só isso, que estão tentando transferir suas aves. Não é hora de mexer nisso. Vamos esperar. O sistema ainda está sendo ajustado. Vamos ter calma. Não adianta. Ah, Mauro, você não vai fazer. Não, vou fazer agora. Não adianta. Não vou fazer agora. Está dando muito o que falar. Tem muita coisa por debaixo desse pano. E eu vou dizer pra vocês, o negócio não é tão simples. Eu vou só dar uma pincelada. Olha, foi mais uma coisa pra gente pagar, tá? Somente isso. Porque o certificado digital nada mais é, como eu já falei em vídeos anteriores, do que como você reconhecendo firma do que você assina. O certificado digital, você está reconhecendo que é você. Só isso. O que mudou para nós, passarinheiros? Tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. Agora, tudo que você fizer, você vai ter que ter o certificado digital. Porém, o certificado digital é tão simples assim? Não, não é tão simples assim. Você vai ter que alterar, se você tiver um computador, o seu Windows. Vai ter que ser um Windows mais atual. Já vai gerar outro custo. Porque não vai rodar no Windows antigo. O programa é todo novo. Então, galera, tem muita coisa pra se fazer. Vamos esperar pra ver o que vai dar. Não saiam. Não saiam metendo os pés pelas mãos. Esperamos um ano e sei lá quantos meses. Vamos ter paciência. Vamos ter calma. Porque o negócio... Eu sei que todo mundo quer pegar um pássaro e botar no seu nome. Tem muita coisa envolvida nesse negócio aí. Tem muita coisa envolvida. Ah, Mauro, mas agora... Agora não tem desculpa, tá? Ah, porque usaram o meu registro. Agora não tem desculpa. Quem faz, paga. E paga preço. E tem histórias aí. Eu vou levantar mais a fundo. Fique atento. Vou fazer mais vídeos sobre esse assunto. Porque a pessoa é de dentro do sistema. Quer dizer... De dentro, mas não aceita. Não tá a favor, não tá... Não é cúmplice do sistema, vamos dizer assim. Mas tá lá dentro. Que a gente sabe que, infelizmente, no Brasil... Só funciona através de alguma história, né? Mas vamos lá. Eu, Mauro, vou fazer agora? Não. Aconselho a fazer? Não, não aconselho. Quem quiser fazer? Amém. Quem já fez? Parabéns. É só aguardar que vai liberar. Com certeza as transferências vão ser liberadas, tá, galera? Não tô dizendo que não vai liberar, não. Vai liberar sim. A questão aí é mais burocrático. Agora, o que eu quis dizer que só... É pior pra nós. Que é mais uma conta. Tem um... Selo verde. Que esse... É pra quem anda certo, tá, galera? Quem anda certo vai ter selo verde. Facilmente. Quem não anda certo... Não sei se vai conseguir ter o selo verde. Então, assim, galera. Cara, tem muita coisa sendo implantado. 90% é implantado pra controlar a gente só. Pra fiscalizar e controlar. Só. Não melhorar. Nada. Nada pra melhorar pra gente. É... A Nília chega em casa? Há muitos anos atrás, chegava. Quer dizer, há muitos anos atrás, não chegava. Era um boleto que você pagava. O... O Ibama reconhecia lá que foi pago. O Ibama lançava as anilhas para a nossa relação. Então, os mais antigos lembram disso. Eu não lembro não, tá? Eu fui conversando que o amigo me explicou isso. Eu não sou dessa época, não. Mas os mais antigos pagavam um boleto. O boleto aparecia pro Ibama que tá pago. O Ibama lançava na sua relação as anilhas. Aí você ia buscar as anilhas. No Ibama. Aqui no Rio de Janeiro, graças à nossa federação. E em voltas, né? Também. Nós aqui tivemos um período aí. Um bom período de... A Anília chegar na nossa residência. Era sensacional. Depois houve esse bolo doido todo. Ah, mas é porque o pessoal faz besteira, Mauro. Sim. Em todas as facções. Em todas as empresas. Em geral, sempre tem um jeitinho. E se tu pegar... E que eu sou a favor de acabar o jeitinho. Começa por aí, tá? Porém. Bloquear todo mundo por causa desse motivo, eu não concordo. Porque eles sabem quem é o errado. Eu torno e bato na tecla. Eles sabem quem são os errados. Eles sabem quem são os errados. Eles não têm a menor dúvida de quem faz. Pode ter certeza. Se algum dia eu fiz alguma coisa de errado, eles sabem. Se eu faço alguma coisa de errado, eles sabem. Não pensa que passa batido, não. Tem pássaros aí que... São pássaros antigos e estão com anilhas cispais. Você acha que eles não sabem disso? A internet não tá aí mostrando tudo isso pra eles? Então, galera. Mais uma vez. Vou deixar claro. Vamos ter calma. Vamos ter paciência. Não adianta. Ah, eu tô esperando já um ano e quatro meses pra receber meu pássaro. Vai esperar mais um tempinho. Não é hora. Vamos esperar pra ver o que tá dando. No que vai dar. O negócio não tá desenrolado ainda. Entendeu? Vamos segurar a onda. A pressa é inimiga da perfeição. Vai melhorar? Vai. Pra eles. Pra nós, passarinheiro, que queremos cuidar, criar. Só uma dica. Criador vai sentar no vulcão. Mas no final vai dar tudo certo. Valeu, galera. Um forte abraço pra todos. Fique com Deus. Tô chegando no trabalho. Um abraço. Fui.